E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui God of War 3 no PC. Não foi lançado oficialmente ainda, mas estamos rodando ele no PC, em função do emulador RPC-X3. Bom, a gente pode também ver que ele tá pegando agora em média 30 e poucos quadros, 40 quadros, vai pegar alguns momentos, né? Então, isso foi graças a uma configuração, né? Que eu pesquisei, fora os gringos, algumas coisas que eu fui testando também deu certo E eu vou trazer pra vocês aqui as coisas que foram feitas no decorrer desse vídeo Vocês podem ver, eu assisti no momento de combate aqui, vocês podem ver que realmente o jogo tá rodando muito mais fluido do que era antes Quando a gente tava rodando sem essas configurações, fica em média 17 frames, 15 frames, aí tem vídeo até aqui no canal, né? Agora a gente tá vendo aqui, beleza? E o momento de que eu fiz assim, mas não tem combate em nada, pode bater 60, né? Como vem batendo aí Beleza? Vamos pra configuração pra mostrar pra vocês Eu vou dar umas quedas maiores, como aconteceu agora, né? Mas, rapidamente acaba voltando ao normal, ó Tá vendo? Beleza? Mas dando pra jogar, pelo menos Então o que a gente fez aqui? A gente veio na configuração do Godfiel E3 Lembrando que você tem que baixar o patch da 1.03 pra não ter travamentos Quando eu tava jogando 1.0, o jogo do nada congelava, dava erro, crashava Então, eu baixei essa atualização 1.03 e ele ficou resolvido, essa parte Mas os crêmen ainda continuaram muito baixos, porque você tem que fazer as configurações Nesse vídeo eu quero mostrar as configurações que eu fiz pra vocês atingirem essa mesma quantidade de quadros que vocês vão atingir com a GTX 1050 Também não tem que ter limitador Bom, vi nessa configuração aqui, né? Coloquei essas duas opções aqui, vamos supor, a gente tá vendo Habilitei o SPU Loopy Detect e o SPU Cache Essas duas opções aqui, tá Mega, Auto, Operação System Basicamente, se vocês copiarem o que tá acontecendo aqui, se a placa de vídeo é a mesma da minha Bom, GPU, obrigatoriamente você tem que usar Vulkan, né? A API Vulkan porque a OpenGL é muito fraca, então ela não consegue trabalhar muito bem com a placa de vídeo Vulkan tendo uma boa performance A gente consegue ver aqui, ó, que a gente envolve essa opção aqui também Colocamos em HD e estamos mostrando em Vulkan, que poderia até abaixar um pouco mais isso Mas vai fazer uma grande diferença que você tá limitando também, então deixa assim mesmo A escala Threshold Deixa em 160x160, 26x16 Deixa nessa opção habilitada Deixa essa opção habilitada aqui também no Shader Mode O S que o It Shader interpreta Com as duas opções habilitada aqui, né? E eu marquei essa opção aqui, Write Color Buffs Porque eu pensei que as cores estavam meio esquisitas Eu marquei essa opção e acabou o problema Caso vocês não tenham esse problema Vocês podem desmarcar, mas comigo aqui deu vários problemas Então eu optei por marcar essa opção aqui, beleza? É... agora eu vim também aqui em Avançado, né? E aumentei o Driveway que eu pedi lei pra 200 US, né? Essa opção aqui ficou habilitada e pronto Beleza? E mais nada basicamente aqui, né? E eu fiz outra opção também aqui Fiquei em Save Configuration Lembrando que eu não apaguei em Avançado em Save Configuration Beleza, fica tudo salvo assim E outra coisa que eu fiz também Eu vim aqui em Manage Games Patch E tava tudo desabilitado aqui na opção do patch 103 E eu habilitei tudo, ó Desabilitei, na verdade, na verdade eu desabilitei, né? Se você não sabe bem Eu marquei nas caixas aqui, ó Fiquei desabilitado Bloom Desabricolor 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 Enfim, todas as opções que estão aqui em Save Beleza? Basicamente eu voltei no jogo, ó E ficou tudo da forma que está acontecendo O emulado tá passando por evoluções Aos poucos estão passando Com o tempo daqui a pouco vai ser possível rodar Igual a gente consegue rodar no Play 2, né? Em 60 frames, né? Vai ser possível Então a gente vê que a gente consegue nos Vids, nos Cutscene Mantém 60 frames sem nenhum problema Então fica muito de boa Beleza? E aí, gente? O que vocês acharam? Se vocês vão começar a jogar Guard 3 aí agora Diz aqui nos comentários Que o jogo é muito bom, isso aí sem dúvida Né? Eu acho que... Se você gosta de God of War, deixa o like aí no comentário No vídeo aí Ah, é Quem não gosta, deixa o dislike Vamos fazer assim pra gente ver Quem gosta de God of War 3, deixa o like Quem não gosta, deixa o dislike Beleza? Então... Então... É isso, gente Vamos ver se tem gente que mais gosta de God of War 3, não Vamos ver Num combate pode dar algumas quedas maiores mesmo Vocês podem ver Mas ainda assim melhorou bastante Ó... Ó... Um mais de combate, ó... Um mais de combate, ó... Pra receber nos próximos vídeos É isso aí, pessoal Até a próxima E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau